B.S. Company & Family Sabem ter que novo Nubai Como não tem estresse? Niggas como não tem estresse? Let's get it Eras como não tem estresse? Bem que tem estresse? Mas como é que é possível É sacerdote? Tem estresse? Cinco diables Bocado nesse pagode Sinto piedade Desses manos Que dizem que eu morro de estresse Esse humo is ok Bocado nesse da nota desce Simbitei niggas boa na missa E finca bobesse No canaceta bobesse Bocado nesse mitina No meio suma Com o bómitina Meio de balo beros Leva tisse Tisse Leva no rapado a bolso É melhor morrer do que viver Na Guiné Niggas alam ué Porque bocas desses niggas Mata qualquer homem sabe? E boboca boa papia E boboca boa papia Sigo com essa bola bagu colgait Já estou na minha rotina Como nega iombi Aposto que tem estresse Bom miti kamban tambo estresse Hum Pode escudar na estuda em estresse Giro na mata posto estresse Se era babós Puta fala no canaceta Mercado internacional Kindi bocantor Com ganha Casta no papai Portugal Seven boys family BFs company Piranhas capro de intimida Condecido Com ganha Papanil Com ganha Amor Termas I'm working without looking somebody That's why I can't wait in for nobody We gotta show the world You need something to know I'm working without looking somebody That's why I can't wait in for nobody We gotta show the world You need something to know Yeah, desde começo A nosso escravo de música Nunca estou obcecado para fama Preocupação de três niggas Eleva a bandeira de Guiné-Bissau Da mais alto nível Não torna impossível, não é possível Aquele tempo que o Nouta anda 16 km Para baixo tudo, bosta bala Aquele tempo que o Nouta não desce com fome Na estúdio, bosta bala Aquele tempo que o Codipo até não é estresse E que a Gossu contém na vitória Acuna até não é estresse Eu sei porquê que esses manos falam assim Porque depois de morto de Martin Luther King Se mente copiado na minha mente Nunca está promovido bandidagem Ante um pouco o racismo Eu tenho um sonho de Luther King Concretizou Não tem estresse O dia que o Pokém é meu livro sagrado O dia que o Bom mata Isabel em Choron Que dia que não mori triste Eu estou trabalhando sem o outro 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 Sous-titrage ST' 501 É um dia.